Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartões Itaú Personalité Mastercard levarão clientes à Espanha para a final da Liga dos Campeões UEFA 2018-2019 É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Serão sorteados seis pacotes de viagem para ganhadores e acompanhantes assistirem com tudo pago a decisão do principal torneio do futebol europeu 11 de fevereiro de 2019, clientes dos cartões Itaú Personalité cadastrados no programa Mastercard Surpreenda terá chances de viajar à Espanha com acompanhante para assistir a final da Liga dos Campeões UEFA 2018-2019 O jogo será em junho no Estádio Metropolitano de Madrid e os sorteados terão direito a passagem aérea, translado e hospedagem A cada mil reais gastos na função débito ou crédito dos cartões participantes Os cartões participantes são Personalité 2.0 Mastercard Black Cartão Personalité Mastercard Platinum Múltiplo Personalité Black Mastercard Cartão Personalité Mastercard Platinum Cartão Personalité Mastercard Platinum Múltiplo Itaú Personalité Mastercard Platinum Cartão Personalité Mastercard Platinum Itaú Car Mastercard Personalité Platinum Personalité Platinum Mastercard Personalité 2.0 Mastercard Platinum Personal IT 2.0 Múltiplo Mastercard Platinum E Personal IT Puro Débito Mastercard Estes são os cartões participantes da promoção Clientes Personal IT integrantes do programa de recompensa da Mastercard Ganham um número para concorrer aos prêmios Portadores dos cartões Platinum tem direito a 10 números E clientes Black a 15 números A cada vez que somarem 1 mil em compras A regra vale também para os plásticos adicionais A promoção vai até 31 de março de 2019 Para participar o primeiro passo é se cadastrar no site Supreenda.nãotempreço.com.br Eu vou deixar o link para se cadastrar também aqui embaixo do vídeo E os cartões que são elegíveis pessoa física maior de 18 anos Residentes no Brasil Também vou deixar o link aqui dos cartões Para você saber quais são esses que eu falei no vídeo também Tá certo? É uma promoção para clientes de alta renda No caso Personal IT Esses cartões que eu falei para vocês São cartões realmente do pacote do Personal IT Pacote de clientes alta renda para ter esses cartões Débito, Platinum e Black São os que estão participando Dessas variantes que eu mostrei para vocês aí É uma boa promoção Quem ganhar aí vai curtir tudo gratuito Terá direito a transporte aéreo Translado, hospedagem Tudo pago pela promoção aí Em conjunto com Personal IT Então esse foi o vídeo de hoje No quadro As Rapidinhas do Alta Renda Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau